E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje tem a uninha de português aqui na plataforma e é dia de... Cópia! Vocês estão com saudade de copiar? Agora voltaram a copiar? A cópia tá saindo boa? A letra não tá muito boa? Como é que tá aí? Se precisarem de qualquer ajuda, me chamam na plataforma Eu tô com muita saudade Quero saber de vocês, se estão gostando Se tá difícil, se tá fácil Se dá pra te aguentar se apertar mais O que vocês estão achando, tá? Lembrando que eu não tô vendo vocês muito, né? A gente não tá se vendo sempre Então preciso dessa resposta de vocês, tá? Então sempre conversa com a Tia Vanessa Manda uma mensagem, um direitinho, um e-mail Qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Hoje eu trouxe aqui a nossa cópia Do ajudante da... Não toca! Tã, tã, tã Sempre precisamos lembrar dos barulhinhos Por quê? O dia que eu olhei a letra Esqueci qual ela é, ó Eu sei que é o ajudante da motoca Eu sei que... Tã, 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 tã A motoca do vavá é muito mais lenta Porque tá velha e estragada, tá? Então, ó... Tã, tã, tã Ajudante da motoca Com a... Tã, 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 tã Com a... Tá De tatu De tamanho Tã, 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 tã Com e... Eu posso fazer T Ou T De tela De telefone Tã, 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 tã Ti De tia De time Olha quanta coisa legal da gente escrever com o ajudante da motoca Tã, 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 tã Com o Eu posso fazer T Ou posso fazer T De to Tô, de touro Tã, 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 tã Com o Eu faço T De tu Tu aí Tu aí mesmo, tá bom? Então, ó Hoje a gente vai Fazer a nossa copa do ajudante da motoca Tá Lembrando que Margem, pessoal Tudo coladinho na margem Olha, tia Vanessa Como fica coladinho na margem Início de frase Letra maiúscula Tenta fazer uma gata bem bonita Menorzinha, caprichada, né Pra saber o cabeçalho Com o nome da escola Data, tudo bonito Depois aqui, ó Ajudante da motoca Aí o Tã, 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 maiúsculo Tã, 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 minúsculo A tia Vanessa Sempre faz o barulhinho Pra vocês lembrarem, né Que é tã, tã, tã Mas vocês já sabem Que a letra é T, né A gente conversou Sobre o alfabeto Beleza Ajudante da motoca Tã, 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 maiúsculo Tã, 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 minúsculo Depois aqui, ó Se tem dois X Eu tenho que pular duas linhas Não esqueçam, tá Tá Tata de tã, tã, maiúsculo Escreva o nome de pessoas De lugares, ó Tá de Tatiana Né Tu de Túlio Lugares também, ó Tô de Tocantins Tudo com letra maiúscula, né Início de frase também Letra minúscula Eu escrevo todo o resto Lembrando que abracei aqui, ó Ajudante da motoca Tã, tã, tã Com â E fiz Tã Que é aquele bailinho, ó Tã, tã, tã Com â Tão de Tão grande Tão bonito Tão belo Seu trabalho vai ser Tão caprichado Então, olha lá Polô linha Número 1 Desenho que começa com Tata, tê, 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 tê E no meu, aqui no meu quadro Mas eu vou deixar a folhinha pra você Aqui na plataforma Pra você copiar Pra você também Separar, é Pra você Contar os pedacinhos Das palavrinhas, tá bom? Mas eu também trouxe aqui Essas vestidas curiosas Só pra gente poder brincar Um pouquinho também E aí É uma brincadeira assim, ó Só pra gente brincar um pouquinho Antes da gente começar a estudar, tá bom? Antes da gente começar A nossa cópia do dia É Então, adivinha Tem o ajudante da motoca Nas duas palavras Que estão aqui escondidas Mas pode ser no começo Pode ser no meio Sem prestar atenção Na adivinha E será que você consegue Descobrir qual a palavra Que tá ali, ó Atrás da vestida? Então, vamos lá Deixa eu Hum Esta palavra aqui Vamos ver se vocês adivinham O que que tá escrito Pode ser Flamengo Pode ser Botafogo Pode ser Vasco Ela começa com O ajudante da motoca Que palavra vocês acham Que está escondida aqui, hein? Pode ser de basquete Pode ser de futebol Termina com a letra E Começa com E termina com E Vocês já sabem o que tá escrito aqui? Não sabem? Vamos descobrir? Não quer estourar direito Nenhum, meu Deus Estou E aí Você adivinhou o que tá escrito? Ah Quem adivinhou? Aqui agora, ó Essa segunda aqui Ah Essa não começa com o Tá, tá, tá Será que você vai adivinhar o que tá escrito? Tá dando pra ver? Não Não cola, hein? Então vamos lá Mas tem um tututum, tá, gente? Tem um ajudante da motoca Nessa palavra, ó O que que tá escrito aqui? Não é pouco Não é pouco, hein? Não é pouco Começa com M M M Essa palavra Não é pouco Começa com M E termina com O Não é pouco Começa com M E termina com O O que que tá escrito aqui, hein? Você já adivinhou? Não é Não é pouco Não é pouco Ai, muitas coisas que eu falo a resposta Vamos estourar E Vamos ver aqui Mas 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 Minha Meu Deus Erros aqui em Paris Vamos ver? Você acertou o que tá escrito? M M M M M M M E Tô Não é pouco É Muito Gostado da minha brincadeira de hoje É só pra gente descontrar aí Aí você vai começar a sua cópia super caprichada Lembrando que ontem eu deixei já aqui na plataforma A folhinha de leitura de vocês Então Treina todo dia essa leitura, tá pessoal? Todo dia você vai treinar essa leitura E aí Quando você tiver Crack mesmo Arrebentando na leitura Você vai mandar um vídeo pra Tia Vanessa Pra Tia Vanessa dizer se tá ok Se tá precisando treinar mais alguma coisa Se a gente precisa se encontrar Só eu e você Pra conversar um pouquinho sobre alguma coisa Ok? Pra Tia Vanessa saber Se estão arrebentando aí na leitura Das palavrinhas E da frase A Tia Vanessa quer, ó Começar a passar um pouco mais de tarefas Então precisa saber como é que vocês estão, tá? Se estão conseguindo alcançar aqui na plataforma Se tá tudo certinho Pede pra mim Me mandar uma mensagem Ou você mesmo Me manda uma mensagem No seu vídeo, tá? Ou me chama aqui Nessa atividade Pra gente se encontrar na plataforma E nos falarmos, tá bom? A atividade de hoje é a cópia Treinar a folia de leitura E cantar E aí você pode inventar o que você quiser Que comece com esses pedacinhos Fechou? Então tá bom Tô aqui na plataforma Qualquer coisa é só me chamar Um beijinho pra vocês E até a próxima Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto